É uma satisfação, em nome da sociedade, apresentar o professor Rainer Horn, que apresentará a terceira conferência Os solos são reatores sensíveis. Precisamos de uma mudança de paradigma para o uso mais sustentável? Este é o tema. E um breve currículo do professor Rainer Horn. Ele é graduado em horticultura no ano de 1973 e doutorado em ciência do solo em 1976 pela Universidade de Hanover, na Alemanha. Trabalhou na Universidade Técnica de Berlim, em 1981, e como professor de ciência do solo na Universidade Bayreuth, de 88 a 98. E como professor de ciência do solo e proteção do solo na Universidade Christian Albrecht Kau, em Kiel, desde 98. Atualmente é professor na mesma universidade e presidente da União Internacional de Ciência do Solo. Atua nas áreas de mecânica do solo, relações de tensão e deformação em solos estruturados, efeitos da estrutura do solo, processos químicos e hidráulicos em solos estruturados, processos associados em solos estruturados, não saturados, em vários sistemas de manejo. Então, uma satisfação enorme recebê-lo, professor Rainer. And the floor is yours. Thank you. Well, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. First of all, I would like to thank the organizers that they invited me to come here to Florianópolis in order to give a lecture during your soil science meeting this year. Well, the city of Florianópolis is for me personally a certain memory, not because of myself, but because of my father. He lived here from 1929 to 1935 and came back then to Germany. Okay, so we... but I don't find anything from those days here. Okay, so let's go to the real things today. I would like to speak to you about the soils are sensitive systems. And we will have to need something, to know something about what are the processes inside in order to order, to finally also decide whether or not we can continue like we do today. Well, soils are reactors. Everybody knows that in this picture of Hillel 2004. It shows quite nicely what the soil is in total. Well, we first of all like to get some food. We like to get the interaction between the atmosphere, the soil and the plant. This is a continuum. And in order to do so, soils must also have quite nice pore system, continuous pores, which are either rated or can result in a quick draining of excess soil water. We needed soil... Precisamos o solo para transporte de água e gasoso também. E o último, mas não mesmo importante, os nutrientes devem ser transportados até as raízes para aumentar a produtividade. e a elevação capilar é o outro parâmetro que deve ser otimizado para termos uma boa produção e termos uma agricultura sustentável e um bom uso da terra. Os solos são necessários. Isso aqui é no outono. Pelo fato de que precisamos ter melhores solos, no futuro também, porque lá teremos nove bilhões de pessoas. Lá pelo ano 2050, nove bilhões de pessoas significa que precisamos pelo menos setenta por cento mais de alimentos que são produzidos hoje. Hoje já temos um bilhão de pessoas que passam fome. E se continuamos com essas tendências e ideias, quantos solos já estão irreversivelmente degradados? São bilhões de hectares no mundo todo. E temos que acrescentar o solo que é perdido irreversivelmente na Alemanha hoje por dia. São cem hectares. Sabe lá quanto se perde de solo no mundo? E essa mudança muda as propriedades do solo através da degradação, deterioração do solo e por altas enchentes, conforme mencionado aqui. Então, precisamos de bons solos, precisamos de boas propriedades dos solos e é isso que temos que sustentar. Então, para que possamos ver essas questões, gostaria de eles falar um pouco sobre a capacidade de carga que aguenta o solo de várias escalas e depende de várias pressões que as funções do solo sofrem, bem como a resistência e a resiliência do solo e a alta carga do solo. Quanto é demais? E o último, mas não menos importante, gostaria de concluir, então. Todos sabem que os solos são sistemas não renováveis, são sensíveis, têm funções para desempenhar e também estão expostos à deformação e degradação do solo. Degradações como mudança nas suas funções hidrológicas, funções biológicas e capacidade gasosa, aplicação de pesticidas e remediação de solo. Tudo isso deve ser considerado combinados às propriedades dos solos e poderíamos continuar acrescentando mais questões aqui. Também vemos esse aqui é um solo bom com uma boa estrutura. Aqui vemos um processo muito legal depois de um evento e destruímos rapidamente de maneira irreversível o solo com o mau uso da terra. Então, temos que pensar certamente qual é a capacidade de carga de um solo. Será que, em uma perspectiva ecológica, será que podemos derivar disso quanto é o suficiente? Primeiro, temos que analisar o sistema, ou seja, o sistema antropogênico, na verdade. Começamos arando a terra com cavalos e depois passamos para tratores. Hoje, temos máquinas que são mais pesadas do que 50 toneladas. Talvez você lembre que 40 toneladas é o máximo que nós podemos dirigir em uma estrada, autoestrada, mas no campo até 70 toneladas, que são as maiores colheitadeiras que existem. E nós devemos ter isso por conta do tamanho das áreas. As superfícies se tornam cada vez maiores, da área dedicada à agricultura e precisamos de máquinas muito potentes, mas muitas pessoas esquecem da distribuição de cargas, de pressão que o solo sofre. Então, voltando à natureza, podemos descobrir também que parece haver uma boa relação entre a nossa área de contato ou de uma máquina ou de um homem, uma pegada, no caso, e a massa feminina, adulta. Bom, não importa se é homem ou se é mulher, mas não importa. Aqui vemos dados de 2003 e diante. Contanto que temos um peso baixo, há uma relação boa entre a área da pegada e da massa. Mas, quando partimos para massas maiores, como o argentinosaurus, dinossauro bem grande, mais de 100 toneladas, talvez, de peso, vemos que há uma mudança nessa relação. Mas, em princípio, do elefante até o dinossauro, temos uma relação linear bastante boa. No entanto, se agora nós jogamos no mesmo sistema uma colheitadeira de beterraba, vemos que a curva se desloca muito para a direita, é muito pesada, bem carregada. ela não se encaixa nessa linha, porque exerce muita pressão proporcional ao seu peso. Então, prestem atenção, não vão à direita demais, vamos ficar nessa curva da esquerda. estes outros efeitos que são gerados por homens ou pelos animais, pela natureza. Outra questão que deve ser considerada é simplesmente o efeito natural da resistência do solo e da deformação estrutural. Todos sabem aqui que a formação da estrutura se dá por conta do encolhimento e da expansão, dependendo da frequência e intensidade. então, no início, temos linhas de falhas e é uma estrutura bem cosmética e o encolhimento repetido e frequente nos dá também esse tipo de estrutura. Isso depende da solução iônica e a valência iônica e a resistência da solução do solo. Isso depende, claro, na composição mineralógica e orgânica. E este é um extra da atividade biológica. Ou seja, boa parte disso se acrescenta à parte química. A parte biológica deve ser acoplada à química. Por outro lado, nós tentamos destruir isto. Devemos evitar. essa destruição. Então, começando de um sistema homogêneo, como temos aqui, com distribuição homogênea de partícula, aí acontecem as fissuras e as alterações. Temos depois o equilíbrio dinâmico com o processo de cisalhamento. E agora, o número quatro, os homens e as suas grandes máquinas fazem uma grande compactação desses solos e temos uma fratura e à esquerda vemos o número cinco em condições úmidas há problemas que interferem com esse cisalhamento e esse sistema de fissura e voltamos à situação inicial. Deveríamos parar por aqui e não ir para cá nem para lá. Mas para fazermos isso, temos que saber a resistência do sistema e precisamos saber isso porque queremos saber apenas qual é essa resistência mas quais são as propriedades desse sistema porque não apenas precisamos ter o sistema radicular precisamos também da interação entre a superfície da raiz e do solo é um agregado conforme vemos à direita temos que saber a resistência entre partículas singulares individuais para podermos derivar então a resistência total do solo que tipo de degradação de solo e seus processos são realmente essenciais o que deveríamos saber e o que precisamos saber e o que temos que avaliar são coisas que todos nós temos que encarar e lidar vamos começar de maneira fácil portanto se a gente calcular o volume poroso dos sistemas 50 centímetros digamos então podemos empurrar todas as partículas nesses 50 centímetros isso é normalizado agora vamos olhar no sistema florestal temos uma mudança de poros então nós definimos 1 metro e 20 se a gente converte este solo de floresta para um solo agrícola é o mesmo solo próximo à floresta podemos ver que as partículas do solo não mudam mas os poros mudam muito de menos 25 20,5 a menos 3,5 centímetros no total 260 milímetros de água que não pode ser armazenada nessa terra arável por conta das ações antropogênicas então precisamos saber a quantidade total de poros e também qual é a resistência do sistema e a resistência significa resistência contra qualquer tipo de formação então temos força de compressão que diminui a resistência do solo e vemos solos como aluvial com muito limo e areia no aluvião quando a gente chega no horizonte a P a resistência diminui reduz a quase zero isso é uma camada da aração que fica dura e é impermeável onde temos o horizonte E argiloso e os agregados são reduzidos a meteorização e assim por diante e certamente temos um aumento porque esses agregados são bem mais duros mais fortes e agora se vamos aos processos geogênicos como esses processos aqui podemos quantificar a altura do glaciar do passado então podemos fazer uma diferenciação entre solos antropogênicos e processos antropogênicos e geogênicos e essas forças de compressão significa que o sol tem horizontes diferentes e cada horizonte tem uma resistência diferente isso pode ser quantificado muito bem essa é a mecânica a dinâmica e agora vamos dar uma olhada quando os animais começam a transitar por esses campos e os humanos e as máquinas uma mudança de posição quando mudamos de posição mudamos também a resistência e se temos um processo de rolamento de rodagem de uma máquina vemos que esse material vemos o trajetório desse veículo temos uma compressão vertical total que pode ser medida com esse tipo de máquina temos uma deformação por ciselamento devido a carga do pneu e também temos uma deformação elástica também tudo que é plástico é irreversível tudo que é elástico é legal próximo a isso também temos mudança da direção por conta desses processos o pessoal da hidráulica calcula a situação isotrópica do solo mas na verdade a anisotropia é mais importante e devemos estar cientes que as propriedades hidráulicas são vetores e precisamos de vetores em todos os sentidos e depende de uma boa estrutura temos também vários processos por conta disso o último mas não menos importante temos que quando debatemos sobre degradação temos que saber sobre a disponibilidade e a sensibilidade de nutrientes e d'água para as plantas a situação entre agricultura de plantio direto e de preparação do solo vemos que a profundidade das raízes fica restrita no primeiro caso por outro lado se temos um sistema de preparo da terra conservador ou seja reduzimos o plantio direto fazemos plantio direto perdão temos um sistema radicular muito distribuído de forma aparelha e vemos também uma certa redução mas não muito intensa no entanto quando excedemos essas forças de compressão há um declínio da produtividade o último mas não menos importante que outros parâmetros precisamos todos nós sabemos algo sobre capacidade todos nós sabemos algo sobre intensidade capacidade significa algo de massa por volume ou cation então capacidade de intercâmbio cationico são valores de capacidade que não dizem nada ou não dizem muito sobre o que é o que e quando esses nutrientes estão disponíveis o que precisamos são parâmetros de intensidade para podermos derivar as propriedades do local ou seja os parâmetros de conectividade de água gás a permeabilidade como foi falado processos difusivos potencial redox que tem que ser definidos assim como a intensidade de trocas cationicas ou seja não se destrói nenhum agregado do solo e sim se deixam como eles estão então é isso que temos que medir para termos uma ideia sobre o arranjo organização e funcionamento da estrutura do solo assim como para posteriormente também sabermos o quanto estamos degradando o nosso sistema devido aos nossos tratamentos bom eu já falei que temos que pensar a respeito de todas as escalas então nós começamos com a escala menor e a menor são essas forças uma coisa fácil que podemos fazer com uma abordagem reológica todos vocês sabem com certeza vocês conhecem que há bebidas que são grossas e quando a gente mexe com uma colherzinha fica fácil de ser tomada então é uma coisa básica então por que precisamos disso precisamos disso porque as partículas do solo estão interconectadas não só por água a água também claro mas também a interação do gás com o líquido e também com as partículas mas também por conta das pontes argilosas devido ao concentração de ferro cálcio alumínio e também pela raiz que os exodatos tudo isso altera essa resistência do solo então para descobrirmos o quanto podemos quantificar isto temos que dar uma olhada no que acontece se por exemplo a gente faz a fertilização a adubação de um sistema quando a gente faz isso continuamente não só uma vez e sim por 10, 20 anos numa taxa normal aí aqui uma aluna de PHD minha fez isso aqui em 2010 medindo a alteração da estrutura através da fertilização com potássio com cálcio e em primeiro lugar a resistência ao cisalhamento foi medida entre as partículas únicas uma abordagem reológica o quanto podemos mudar as partículas se não houver potássio por exemplo aí temos este valor e com aumento da fertilização com potássio se aumenta a resistência por quê? é simples aqui temos uma apresentação esquemática das partículas se não houver uma ponte entre isso aqui como está demonstrado você pode comprimir isso facilmente mas quando há esta ponte você não consegue comprimi-lo então essa ponte significa na verdade que com cátions podemos então reforçar esse sistema criar uma resistência então isso aqui não é danoso mas é bom isso não é válido só para resistência mas também para a água então se vermos a alta resistência nesse sistema e vemos aqui podemos perceber que 60 litros por litro cúbico aqui a gente coloca então a ponte ali no meio e agora temos então poros menores que mantém então a água ali então podemos sim definir a resistência entre as partículas para evitar que as deformações aconteçam entre as partículas não só na macro escala mas antes de fazermos isso porque agora estamos aqui no Brasil eu também gostaria de mostrar algo a respeito de Cruz Alta que onde fizemos alguns anos esse trabalho também foi feito uma medição reológica não vou entrar em detalhes mas podemos ver aqui que simplesmente medindo o Z integral aqui a razão entre a situação plástica e a perda e determinarmos isso para o local não tratado temos um volume mais alto 29 e aqui temos o integral disso então se a gente começar a perturbar esse padrão orgânico do solo reduzimos bem intensamente essa resistência interna e também destruímos o óxido de ferro e acaba se tornando até mais fraco mas a gente sabe pode quantificar e isso tem um efeito na resistência interna claro que não só a química contração enfim a biologia também é afetada com isso aqui temos uma imagem que resume muito bem essa colagem biológica essa adesão biológica que pode ser facilmente quantificada de forma que temos essas resistências mais altas e também isso significa que não há uma dispersão sendo iniciada vamos partir agora para a escala de agregados e eu gostaria de mostrar aqui uma imagem apenas porque se a gente sobrecarregar um sistema a gente acaba criando um cisalhamento ou seja a gente empurra uma parte por sobre a outra e se medirmos isso com base nesse tipo de deformação podemos facilmente ver um aumento na resistência ao cisalhamento no eixo Y e também no eixo X aqui a função de carga aqui temos como uma escala que pode ser vista com relação às forças de cisalhamento há uma boa coesão mas não há uma resistência interna na verdade então por essa razão quando melhora a estrutura maior a resistência quando melhora a agregação melhora a acessibilidade também que é isso que está sendo mostrado os agregados resultam em uma resistência mais alta e também temos um sistema uma melhor areiação e um melhor sistema de fluxo agora entramos na macroescala a macroescala significa o transporte de carga sobre o solo de rodas então temos essa equação aqui e o que quando há a mesma tensão aplicada a mesma pressão aplicada com uma máquina há um aumento de massa mas também há um aumento de área de forma que temos a mesma tensão aqui vamos de 40 a 50 centímetros de raio de contato de área de contato e podemos ver que com uma resistência com uma tensão de 100 kilopascal essa distribuição é feita e essas com frequência essas profundidades maiores são as mais fracas então quanto maior a máquina mais fraco o solo e maior o dano aqui a distribuição de tensões quanto maior a área de contato ou seja a distribuição de estresse é mais profunda quanto maior for a área de contato e a tensão aplicada então temos que medir a deformação por cisalhamento de um sistema onde podemos facilmente descobrir se você instalar por exemplo um sensor aqui o que pode você pode então ver ali da esquerda para a direita e aí a gente vê bom aqui não está bom aí a gente vê aqui que é 50 milímetros para a esquerda e 80 milímetros mais aprofundado então a máquina acaba resultando ser muito pesada o que isso significa primeiramente temos forças de cisalhamento temos forças tangenciais então temos uma tensão de cisalhamento que pode ser quantificada muito bem e aí a gente move partículas para o lado e 50 milímetros significa a gente afasta essas partículas mas os poros são de 50 micrômetros então há uma diferença muito grande se a gente ver isso aqui combiná-lo com a função do solo mesmo sem comprimir mais ainda aqui temos o sistema original então temos um sistema contínuo de poros e de agregados aqui também e agora a gente começa a fazer esse cisalhamento aqui como está aqui à direita e não faz a compressão nem um pouco aí temos o mesmo volume de poros ali mas certamente não há conexão entre os poros entre as mais aqui há um bloqueio bloqueio ali o bloqueio da água tem poucas bolhas mas não há um fluxo contínuo então a compactação a deformação sempre significa simplesmente uma compactação mais uma deformação por cisalhamento que é ainda mais seriamente deve ser mais seriamente considerado se comparado a uma compactação simples então o que que acontece dentro do sistema simplesmente a gente dá uma olhada aqui na pressão de poros de água e de poros aqui a tensão e vemos a função da força aplicada vemos que aqui temos a tensão de pré-compressão que está mais ou menos nessa região no mesmo momento quando você faz a compressão do sistema você também altera a água a gente sabe que a água é incomprimível então temos que rearranjar essa água de forma que você torna os poros menores e aí de repente a gente tem uma redistribuição e chega no início mesmo uma drenagem uma secagem do sistema mas posteriormente se a gente fizer mais tensão ali a gente excede esse valor de pré-compressão e aí certamente temos valores positivos de poros de água aqui temos um rearranjo interno aí que temos o colapso da estrutura saturação parcial que ocorre e a deformação plástica ao mesmo tempo de forma que há um feedback entre ambos os processos então não só a gente deve medir somente o estresse a tensão desculpa mas também a alteração na água durante essa tensão para ver se é mais ou menos destruída então como que podemos quantificar essas mudanças alterações nas propriedades do solo esse é o próximo capítulo que eu gostaria de discutir agora nós reunimos essas informações que eu já apresentei eu disse que as tensões de pré-compressão estão aqui na linha preta dependendo da estrutura da agregação e agora se combinarmos isso com as tensões aplicadas com uma máquina certamente podemos encontrar o seguinte temos alguns tratores aqui etc e coletadeiras então sempre que a gente está próximo a linha de pré-compressão aqui isso significa deformação plástica e deformação plástica significa perda irreversível de sistemas porosos o que sobra então tudo que está à esquerda está bem está bom então aqui a gente destrói o solo a 60 centímetros de profundidade de modo irreversível e aqui como uma coletadeira de beterraba isso aqui foi feito pela primeira vez quando aconteceu aqui a gente viu que bom foi bem bacana aqui até 60, 70, 80 centímetros foi feito um dano irreversível que destruiu todo o sistema mesmo abaixo disso mesmo abaixo dessa estrutura de repente a gente começa a flexionar isso mas afletir e acaba se rompendo completamente então isso aqui é irreversível também e aqui simplesmente a característica dessa coletadeira que temos no mercado agora coletadeira de beterraba e aqui não há mais pausa então a intensidade dessa mudança depende da resistência e do manejo bom então eu falei um pouquinho sobre mecânica do solo e tal agora gostaria de falar sobre as consequências dessas tensões e pressões e o que temos que saber a respeito disso primeiramente se nós comprimirmos um sistema nós mudamos a conectividade hidráulica isso é fácil temos o mesmo sistema novamente fazemos a compressão destruirmos aqui os poros e sabemos por equações que não há muito fluxo posteriormente lá então reduzimos essa conectividade hidráulica e também acabamos chegamos com uma completa anisotropia à medida que há o cisalhamento desse solo ou seja isso aumenta o fluxo lateral e o escoamento é reduzido então a resistência do solo é definida por isso e temos que enfrentar esses problemas a conectividade hidráulica não situada é pior ainda porque se nós não saturada desculpe é pior ainda porque nós aumentamos então a conectividade hidráulica não saturada intensamente mas diminuímos também a conectividade hidráulica intensamente ou seja em última análise o solo fica mais úmido mais frio especialmente na primavera porque ele não consegue secar então há um efeito mais alto de conectividade térmica bom vamos passar agora para os aspectos químicos eu já mencionei a vocês que a capacidade de troca cationica significa que temos simplesmente todos os locais de troca disponíveis para os seus líquidos químicos entretanto o solo não é homogêneo nem conseguimos ter acesso a todas as superfícies das partículas mas se tivermos um sistema homogêneo como esse que a gente simplesmente relaciona a 100% que essa seria a capacidade de troca cationica e aí começamos com uma formação estruturada ou seja temos um aumento aqui no início a estrutura prismática e se começamos uma atividade biológica a gente nunca acaba chegando a 100% novamente e essa aqui é a pior não conseguimos fazer nenhuma ligação quase nada nesse tipo de estrutura aqui então o cisalhamento resulta numa na melhora da acessibilidade mas em fluxos advectivos e difusivos reduzidos aqui temos os nossos atores principais desse sistema então podemos simplesmente relacionar a curva aqui da tensão com o fluxo de CO2 paralelo a isso no sistema biológico medimos também o fluxo de gás carbônico e as outras condições o que encontramos é que há uma certa interação entre ambas curvas então quando a gente excete as forças pré-conscientivas nem os micro-organismos gostam mais os organismos aeróbicos são reduzidos e há um declínio de gás carbônico como podemos ver aqui e talvez isso é seguido por perda da produção podemos também definir isso através de curvas de tensão com deformação e para encurtar a história lhes conto que quando a gente excede a tensão de pré-compressão nós mudamos o pico de gás carbônico mas os micróbios ainda tem alguns segredos que nós temos que analisar mais para dar conta e explicar o que acontece lá o que podemos facilmente medir é o potencial de redox a dados mais antigos relativos ao século passado na verdade se nós tensionamos um solo com 12 quilo pascal depois com zero e medimos o potencial de redox comparando a um solo não perturbado vemos que há um declínio e aumento de 8 centímetros de profundidade ou 12 centímetros não importa se aumentamos a tensão para 35 diminui mais uma vez mas volta a subir e se a gente aumenta ainda mais essa tensão o potencial de redox entra em colapso e fica embaixo então vemos que a tensão de pré-compressão não foi mais do que 40 quilo pascal há uma inter-relação portanto entre a química física e a mecânica podemos usar a mecânica também para os processos mecânicos físico-químicos e outros e biológicos para ver o que acontece lá no solo e isso torna mais difícil para nós se não combinados e os efeitos de estabilização dos agregados como estes aqui que vemos na tela e este que está aqui o G significa não mais do que não perturbado desde 1979 e CG significa com arados constantemente na Mongólia na China etc onde nós fizemos essas medições ao longo de seis anos o que podemos ver primeiro que há uma diferença na carga orgânica quando a gente diminui a carga pré-concessiva dentro desse sistema a sequestração o sequestro de carbono pode ser medido também muito bem vamos começar com a realidade a gente pressiona um sistema quando a gente põe uma tensão no sistema a gente destrói ele ou seja a gente aumenta a acessibilidade das superfícies e quando as tensões mecânicas são superiores às forças de pré-compressão todo o carbono orgânico do sistema é liberado e também destrói os agregados aumentando a poluição com a liberação do gás carbônico a história para nós seria e preste atenção não excedam essas tensões de pré-compressão porque essa é a resistência interna do solo criada por efeitos antropogênicos e também geogênicos então chegamos à última parte da história o que é pesado demais como podemos determinar o quão pesado quanto é demais para o solo vimos que ou sabemos que há muitos parâmetros internos que temos que conhecer mas esses parâmetros podem ser facilmente medidos e isso foi feito aqui em Santa Maria professor Reicher e Reinhardt tem essas máquinas que fazem essas medições o que precisamos saber a estabilidade as tensões de pré-compressão e a pressão da água nos poros e a sucção a pressão da água nos poros pode ser positiva ou negativa e quando é positiva é água liberada e temos que saber também os parâmetros biológicos também temos que saber o sistema de manejo para sabermos que tipo de força desses elementos estão em ação em princípio portanto não podemos definir um número para todos os solos mas temos que saber quais são as suas propriedades para podermos definir o que é suficiente ou o que é aceitável e o que não é aceitável então as pressões de rodagem devem ser adaptadas a alguns ambientes de solos ou pedológicos não apenas pela traficabilidade e também pelas funções do solo e a sua sensibilidade temos apenas um solo num único lugar não podemos substituí-lo para ilustrar isso podemos simplesmente começarmos a determinar a resistência interna do solo também em escala mundial vejamos então o mapa dos solos europeus e um colega poderá lhes falar melhor sobre isso podemos derivar a partir dessas equações que podem determinar também as tensões de pré-compreensão e a pressão d'água aqui 1,2 ou menos 200 quilo pascal podemos facilmente encontrar qual é a origem quanto mais vermelho o mapa mais séria é a situação e mais fraco está o solo se a gente aplica agora uma carga ao sistema por exemplo 200 quilo pascal que é a área de contato normal podemos destruir muito nossos sistemas do horizonte A como é esse caso por isso podemos quantificar em uma escala de 1 para 1 praticamente mas também em uma escala da fazenda o produtor não precisa saber qual é a resistência do seu solo no Brasil mas ele precisa saber o que acontece ao lado da sua porta qual é a resistência que ele tem ali também pode aplicar portanto a mesma técnica na escala da fazenda e derivar a partir daí a resistência interna do solo que é classificada verde é alto vermelho é baixo então aqui podemos ver na primavera por exemplo e o verão o inverno de vocês é o nosso verão pela temperatura digamos assim bom mudamos as cores tornando mais verde ou seja tornando mais vigoroso o solo e podemos ajustar esse sistema de preparo da terra e é o que precisamos fazer e não apenas aplica-se isso para a resistência interna do solo mas também podemos derivar a partir daí as propriedades que são chamadas simplesmente de valor crítico capacidade de aeração onde mudamos essa capacidade em função da resistência interna do solo então o que foi feito aqui não foi mais do que derivar medições onde calculamos a nossa capacidade com água estagnada remanescentes e aplicamos tensões muito grandes de 90 kPa e tentamos descobrir o que acontece com a capacidade de aeroção quanto podemos reduzir essa capacidade de aeroção em função da tensão que aplicamos a um determinado solo então podemos modelar isso e podemos predizer dependendo das nossas máquinas dependendo do manejo também que queramos fazer então chegamos a observações já conclusivas da apresentação se a gente define a compactação do solo e a degradação do solo para podermos definir a resistência máxima o que deve ser excedido ou não e o que devemos esquecer ou não porque tudo o que vai além desse ponto significa que é irreversível irreversível significa deformação plástica e deformação plástica significa que sempre aumentamos a massa por volume mas não aumentamos a função do solo nós acabamos destruindo então para concluir vou usar o que eu acabei lhes contar os sistemas estressores ou a gente não faz nada com relação às tensões de pré-compressão em todo o perfil do solo e a resistência do solo vai diminuindo em função da profundidade se a gente excede a tensão de pré-compressão certamente mudamos a qualidade do solo e reduzimos o volume dos poros mas também reduzimos a aeração e a conectividade hidráulica a infiltração de água se reduz também isso significa que temos água estática e água estagnada significa menos potencial de redox e certamente a redução de recarga de águas subterrâneas além do mais contanto que tenhamos os sistemas melhores situados certamente temos emissão de NO2 que pode ser medida e pode resultar também num total de 10 a 30 quilos de nitrogênio que são os maiores valores que eu vi 50 quilos de nitrogênio por hectare que é perdido por conta de emissão de gás carbônico que é alto demais por conta dos efeitos de mudança climática mundial e isso causa também inundação talvez você tenha ouvido isso na Alemanha nós tivemos uma inundação legalzinha 100 milímetros de água choveu rapidamente mas a absorção do solo não foi suficientemente alta porque estava vedada e tivemos um escoamento e enxurradas e muitos lugares ficaram submersos então temos poluição dos lagos também como outra consequência disso no entanto também mudamos a biota lhes mostrei que a química física é simplesmente sofre uma redução melhor podemos medir o melhor valor de redox e isso exerce um efeito no manejo do solo precisamos de mais energia estejam cientes que mesmo que tenhamos um centímetro de rot nós temos que dirigir contra a encosta um centímetro é uma encosta certo? isso significa que temos que movimentar 150 toneladas por hectare diante da roda e isso custa combustível para eliminar os sulcos ou seja precisamos um ou dois ou três e um consumo maior de combustível para cobrir esses sulcos isso custa dinheiro o último mas não menos importante a patologia do solo também deve ser considerada porque quando nós temos condições adversas certamente encontramos um sistema ou precisamos mais medidas fitossanitárias como borrifação etc teremos maiores problemas também se não fizermos isso então para encurtar a história chegamos à conclusão e essa conclusão significa que o processo de degradação do solo ocorre em todas as escalas elas são na maioria irreversíveis especialmente nas profundidades maiores por valores de resistência que são alterados a proteção do solo e o uso do solo estão em conflito não é voltar a arar com cavalos mas há fronteiras e há limites e limiares que não devem ser excedidos em matéria de profundidade a degradação do solo pode ser prevenida mas não pode ser restaurada totalmente ao longo de que se desenvolveu ao longo de milhões de anos não pode ser facilmente e rapidamente não há como o uso da terra deve ser ajustada em função das suas condições de resiliência e resistência isso está claro então é muito legal também dizer tudo bem vamos aumentar a maquinária temos um solo bem aerado e a cabina da máquina está bem refrigerada e tal mas não vemos o que está acontecendo lá dentro do solo e não devemos esquecer portanto que precisamos desse contato com o solo e por conta disso precisamos de uma mudança paradigmática rumo a um sistema mais sustentável para um futuro mais confiável e mais sustentável se pensamos na combinação entre física a química e a biologia e a física química entre eles devemos nos ajudar a prevenir esses desastres que podemos acontecer em todos os lugares do mundo como erosão de solos compactação de solos secas e assim por diante podemos tentar ajudar muito obrigado a todos então pela vossa atenção espero que possam ter derivado algumas informações da minha palestra obrigado professor pela sua panorâmica sobre a relação entre propriedades mecânicas química e biologia agora vamos receber perguntas escritas e eu vou formulá-las bom vou ler em português e também eu vou ler as perguntas em português não mas ele tem a tradução aqui ok muito bem eu acho que é importante aqui vocês se identificarem o nome a instituição acho que é relevante uma pergunta do Rogério Rodrigues do INCRA Paraná um e-mail inclusive está aqui se houver compactação de um solo qualquer a ponto de identificar sua plasticidade os escarificadores são capazes de reverter esse processo vou reformular a frase a pergunta em inglês se houver compactação em demasia será que a escarificação poderia reverter esse processo muito obrigado pela sua pergunta talvez você devia retirar o headset isso vai ser disruptivo para você obrigado muito muito obrigado pela sua pergunta a escarificação profunda que precisamos aplicar para nos livrarmos da compactação significa que depois temos que nos livrarmos de todas as maquinárias pesadas que temos agora porque porque a redução dessa compactação através desse sistema de descalificação significa que vamos destruir a nossa resistência interna que já existia antes disso se a gente se a gente continua usando as mesmas máquinas que usam agora nós vamos piorar a situação ainda mais mas jamais vamos reduzir essa compactação dessa maneira usando escarificadora a plasticidade plasticidade e o termo usado para mim é a deformação plástica ou seja isso é irreversível então precisamos energia para relevar o solo contra a gravidade e isso reduz o número de pontos de contato entre as partículas ou seja isso afeta a relação e vamos para um sistema mais homogêneo e aquele círculo que eu mostrei para vocês com relação a formação das estruturas do solo e é um sistema mais fraco que temos portanto você pode fazer o que quiser você pode levar o solo fazer a escarificação mas devemos também sermos sensíveis à situação do solo o solo não mais aguentará a mesma carga depois de fazermos esse processo de escarificação precisamos de tempo muitas décadas pergunta do Tadeu da IPAGRI até que ponto o aumento de palha na superfície do solo reduz a degradação física do solo acrescentar resíduos acrescentar resíduos superficiais ao sistema significa que você tem uma maior capacidade de tamponamento entretanto isso isso só não basta e podemos facilmente perceber que esse sistema não funciona por exemplo em solos florestais onde tentamos acrescentar tudo que foi cortado à frente da máquina de modo a reduzir a distribuição de tensões às profundidades se agora medimos a tensão abaixo desse grande pacote de material orgânico precisamos a grosso modo 50, 70, 80 centímetros de altura para talvez reduzir a distribuição das tensões até 50 centímetros de profundidade então o material orgânico a princípio é bacana ajuda a matéria orgânica porém não pode evitar qualquer compactação porque aumenta sua elasticidade mas as tensões aplicadas que nós aplicamos são altas demais para conseguirmos alcançar esta compactação esse nivelamento de compactação então orgânico significa material de ligação significa interação da superfície às partículas há um efeito de atrito há um efeito de adesão orgânica tudo isso ajuda mas não se pode evitar completamente a deformação do solo com isso é a próxima pergunta da professora Karina Cavalieri da Universidade Federal do Paraná qual o método de ajuste para a pressão de pré-consolidação você ou o senhor indica além de Casa Grande para solos arenosos eu espero que eu possa ter mostrado a vocês que o valor desse solo dessa textura não é disponível não está disponível assim que você aumenta vamos falar de trás para frente quanto mais finas as partículas mais sensíveis os sistemas são quanto maior o teor de areia mais fortes eles são o que significa que você pode variar entre 1700 kilopascal que são rígidos por bastante tempo mas uma vez que entram em colapso aí você não tem possibilidade de fazer com que as raízes passem por esse sistema e para esse tipo de solos siltosos ou argilosos você tem valores menores mas tem uma flexibilidade muito alta desses valores para os solos siltosos e argilosos assim que a sua estrutura aumenta assim que a sua agregação é mais pronunciada você tem valores de resistência maiores podem até exceder de longe esses dados arenosos então você pode até achar valores mais altos eu diria com bastante frequência mas se você tem solos em áreas por exemplo de mineração onde você repõe o solo você pode até achar uma relação negativa entre essa densidade e a tensão de pré-compressão então quanto maior essa densidade menor o volume é simples mas voltando a pergunta o material arenoso a princípio são mais rígidos do que os siltosos e os argilosos porém a agregação pode alterar todo o sistema e isso com certeza tem um efeito nos solos siltosos e argilosos e a adesão aqui por exemplo aqui no seu país que também tem regiões tropicais você também vai ver um efeito de resistência de fortalecimento bastante intenso uma pergunta do professor Parawet do USP a maior ou menor possibilidade de reverter a degradação física e estrutural de latossolos ou solos de mineralogia menos ativa e microestrutura bem desenvolvida em ambientes de maior atividade biológica quando comparados aos exemplos usados na maior parte da sua apresentação muito obrigado uma pergunta muito boa em primeiro lugar eu só lidei com microminerologia argilosa enfim fica claro que essa minerologia não tem nenhum aumento de resistência nenhuma contração ou expansão ela permanece como está como um sistema fraco sistemas que vemos com certeza temos um aumento na resistência com isso então a contração e a expansão é mais pronunciada quanto mais camadas tivermos e com isso temos uma intensidade de contração ou retração maior e uma resistência maior simplesmente por causa dessa contração dessas forças mas essas forças de menis que funcionam então a gente pode fazer essa contração intensa e com isso temos um aumento bem bacana da resistência assim que você tem um sistema bacana em camadas com camadas então para especular com relação ao futuro disso desde que tenhamos esses sistemas coliníticos que está nos últimos fases de desenvolvimento você tem também um declínio da resistência que se dá naturalmente não só isso é válido devido à mineralogia argilosa mas também da argila mas também isso a princípio reduz a resistência do solo em última análise e você tem por um lado o horizonte BS BH que é simplesmente rígido mas nos outros horizontes estão simplesmente acima disso então não são rígidos em absoluto mas esse é um processo são processos naturais e por essa razão não podemos superar esse problema mas podemos tentar preservar uma situação melhor por mais tempo agora eu recebi a outra parte da pergunta desculpe que eu não tinha mencionado a biologia a biologia com certeza é uma discussão bem intensa a primeira coisa que temos que ver com relação a isso é que se começamos simplesmente as minhocas as minhocas assim que elas começam a ir para baixo são equilibrados elas criam fissuras verticais para baixo canais verticais e já são equilibrados com uma tensão máxima vertical então as minhocas em si estão fortalecendo o sistema isso não só é válido devido ao equilíbrio dessa tensão vertical mas também as várias forças que são aplicadas essas forças que as minhocas fazem digamos são equilibradas com até 300 quilopascal tensões de até 300 quilopascal ou seja fica muito rígido 300 quilopascal é mais do que a pressão de insuflação de seu pneu isso é o que acontece na parede dessas fissuras então mecanicamente isso deve ser definido por essas tensões desde que tenhamos minhocas horizontais epigênicas aí não há não há tensão porque uma vez que a minhoca sai dali o solo entra em colapso novamente então esse não seria um sistema muito rígido mas quanto ao procedimento de adesão de aderência isso significa que também pode também isso pode ser mostrado por alguns dados que eu tenho aqui comigo então a intensidade da resistência aumenta aumentada pelo efeito orgânico dos excrementos dos animais que os animais deixam para trás isso significa que você aumenta tanto a resistência ao cisalhamento e também você pode determinar isso pela reologia sempre isso aumenta a resistência está sempre aumentando não só por conta dessa adesão orgânica mas também por causa da hidrofobicidade que está vinculada a isso então assim que esses materiais estão são secados digamos assim porque são hidrofóbicos eles têm uma resistência mais alta não podem se re-expandir ou seja agora são mais rígidos na biologia no total significa um aumento na resistência você também pode definir que com os sistemas de lavouros de conservação esses sistemas onde você acrescenta com frequência um grande teor de matéria orgânica se você agora começar a medir o teor de carbono nesses solos você não vai ver nenhum aumento mesmo em dezenas de anos porém você acha um teor maior de ácidos graxos não saturados nesses sistemas com o teor de carbono e essa alta teor de ácidos graxos não saturados são responsáveis por a resistência muito mais alta do sistema então você pode medir isso com medições de cisalhamento que esse atrito tudo isso está aumentando intensamente através desses ácidos graxos não saturados que derivam da decomposição da matéria orgânica que é acrescentada entretanto e não menos importante prestem atenção assim que você acrescenta esse lodo ao sistema esse lodo biológico ou de biogás aí você pode entrar em problemas graves pelo menos em relação ao lodo de biogás que agora é usado mais frequência pelo menos na Europa você percebe que há um efeito de dispersão muito intenso devido ao teor excessivo de íons monovalentes especialmente sódio nesse sistema e o material orgânico nada mais é que na verdade não há carbono orgânico então com isso temos efeitos positivos a matéria orgânica significa adesão que significa aumento na resistência dependendo da direção das raízes dos canais das minhocas e também as raízes então vocês verão que em total somando tudo isso a atividade biológica quanto maior a atividade biológica maior a resistência desde que seja um sistema controlado nós temos ainda três perguntas nós começamos com dez minutos de atraso então terminaremos dentro dos de uma hora e quinze previsto então nós temos mais cinco minutos para terminar mas então se houver perguntas podem vir à mesa de preferência com e-mail para que o professor Rainer possa responder eu vou juntar duas aqui duas questões da Rosana Rosana o sobrenome não sei bem progano prograna prograna algo assim da Universidade Federal Rural de Pernambuco Serra Talhada como está o avanço da tecnologia para diminuir o peso das máquinas agrícolas e a segunda questão que está relacionada de alguma forma é eu vou simplificar do professor David Pérez do Instituto Federal do Rio Grande do Sul sobre a possibilidade de reduzir compactação do solo usando tráfego controlado se não seria uma solução simples sim muito bem essas perguntas são fascinantes e estou muito feliz em recebê-las gostaria também de dizer que vou ficar aqui até o sábado então qualquer pergunta que vocês não tenham feito por favor façam-me eu gostaria de poder ajudá-los então voltando a como superar o problema com o aumento da massa ou peso das máquinas bom a resposta simples seria reduzir o tamanho da máquina talvez não seja uma resposta legal de primeira mas isso nos permite fazer um seguimento a indústria de máquinas agrícolas constroem máquinas cada vez mais pesadas e maiores contanto que o preço da tonelada de aço seja inferior ao que elas vão ganhar vendendo as máquinas maiores com essa tonelada de aço extra no entanto um dos principais problemas que eles têm e que os produtores terão com as colheitadeiras e tudo mais e na florestação também porque as máquinas lá na florestação são enormes pesam 50 toneladas também contanto que vocês tenham na área de florestação grandes máquinas e vocês não considerem todo o processo do transporte de água fazendo essa compressão vocês farão recomendações que estarão totalmente equivocadas e devem ser evitadas da melhor maneira possível porque os solos serão danificados muito danificados como superar o problema portais se você for a países diferentes e observa as máquinas avançadas que eles têm não se trata apenas de uma redução do lucro financeiro para as empresas em construir máquinas menores mas mais inteligentes isso não é um sonho para o futuro desde 1980 já está acontecendo isso então tenho um cara que fica no sofá em casa um produtor com um joystick e com pequenos tratores consegue fazer o serviço do campo há sistemas por GPS também tudo isso é possível no nosso país na Alemanha o único problema é que a nossa legislação nos proíbe fazer isso sempre que nós tenhamos uma máquina movida por óleo dídeo precisamos do motorista pela legislação alemã será que esse problema da legislação resolve será que o sistema GPS é bom nós podemos fazer um melhor trabalho com máquinas menores mais compactas e mais rapidamente isso e também frequentemente não apenas o produtor deve lidar com essas questões mas as empresas que arrendam essas máquinas quanto maior a máquina é melhor para eles porque eles podem ganhar mais dinheiro com isso no entanto máquinas mais compactas menores várias delas será que o mesmo podem fazer o mesmo trabalho no mesmo tempo mas exercem menos tensão menos pressão no sistema e há menos pressão nas camadas inferiores o que preserva o subsolo que é muito importante isso não é um sonho do futuro e para o futuro já desde 1980 na Finlândia está acontecendo e na Austrália e também no Reino Unido já está acontecendo há outros sistemas pórticos que me leva à seguinte parte da pergunta isso controla o tráfego se a gente controla o tráfego continuamente ao longo do ano e continuamente realmente ao longo do ano eu sou um horticulturista eu caminho entre os canteiros então se a gente controla o tráfego usando sempre a mesma trilha teremos um sistema não tratado mas legal pelo menos e isso certamente será permanente e é sustentável isso não apenas aplica-se agricultura talvez haja áreas com muitas colinas e tal e precisamos distâncias menores entre sulcos e tudo mais mas essas medidas devem ser adotadas também na área de florestação e devemos medir os sistemas controlados isso foi feito na colheitadeira de milho sempre que houve tráfego controlado havia uma produtividade muito maior de 30% até ou ao contrário uma queda de 30% porque o cara queria colher tudo rápido e andava por qualquer lugar então temos apenas uma estrada que deve ser mantida para sempre e em boa situação caso contrário bom esse caminho será destruído para sempre praticamente para finalizar pergunto professor João Alfredo Braida da Universidade Federal da Fronteira Sul no Brasil temos observado que o uso do plantio direto produz melhorias nas condições químicas e biológicas do solo entretanto os valores de densidade e porosidade continuam semelhantes àqueles observados no sistema convencional abaixo da camada arada dito isso podemos considerar esse sistema como conservacionista sim boa pergunta mais uma vez lhes contei que eu gostaria de ter lhes mostrado o que significa essa densidade bruta que significa massa por volume solo por centímetro cúbico mas não diz qual é o volume na verdade qual é o volume do solo ou seja você pode distribuir de maneira aparelha as partículas no volume do que ter um grande bloco nesse volume e ter mais espaço poroso nesse volume de partículas então densidade bruta pode ser um parâmetro que não nos diz muito sobre a função do solo ou nada sobre essa função do solo então primeiramente devemos pensar em acrescentar ao sistema de medição medições de permeabilidade como conectividade hidráulica etc que sim poderão nos dizer melhor quão bem está funcionando o solo em termos de preparo do solo também lá mostrei o círculo da estrutura da formação da estrutura isso leva tempo a redistribuição das partículas dentro dos agregados deve também acontecer o que significa que não devemos ficar infelizes se depois de 10 anos ainda não chegamos ao equilíbrio dinâmico final isso leva tempo dependendo do ambiente que tenhamos então tendo dito isso alta densidade bruta na horizonte A não quer dizer nada negativo se as partículas forem rearranjadas de melhor maneira para que tenhamos uma melhor agregação do solo e uma melhor estrutura de solo porque aí teremos um sistema mais aerado e um sistema hidráulico que funciona melhor então eu recomendaria mesmo que chocasse vocês é nos afastarmos das medições de densidade bruta e de função do sócio ou seja conectividade hidráulica a aeração etc que são parâmetros que afinal de contas lhes dirão qual é a função do sistema muito obrigado thank you so much professor thank you so much mas como eu tinha antecipado o marcelo se possível a gente pode conversar aqui com o professor Heiner logo após a reunião ou se não por e-mail também mas isso é interessante que ele viesse bom antes por favor eu peço que vocês não se dispersem porque nós temos ainda um comunicado do professor Cantarucci logo em seguida também tem outro comunicado aqui lembrando de que a palestra que estava prevista para ontem da professora ou pesquisadora Laura Sanches sobre educação e ciência do solo é isso? não é isso mesmo? é da Universidade do México e será hoje será hoje no mesmo horário finalmente então eu vou passar as mãos do professor Heiner o certificado muito obrigado professor foi muito interessante as dúvidas as perguntas demonstram a participação o interesse da plateia e eu lhe entrego o certificado de participação muito obrigado e eu professor Cantarucci por favor com isso nós terminamos essa sessão ainda temos essa manifestação do professor e seguimos com a nossa mecânica dos solos física dos solos que o 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